Bom, Tô, ou já tem o seu PC dos sonhos, mas ainda tá usando o Windows pirata? Chega né cara, o Windows 10 Pro é em seguro original e vitalício e barato usando o nosso cupom RBR25, depois da compra é só escolher o método de pagamento, pegar a chave que você receber no seu centro de usuário e ativar na guia ativação nas configurações do Windows. Pronto, GG, você já tá na safe zone, my friend! E aí galera, beleza? Pô cara, faz tempo que eu não faço vídeo aqui pro canal, tô ligado, peço perdão por isso pra vocês, vou tentar trazer mais vídeos aqui agora, realmente tenho tirado aí umas férias, cabeça raspada, pandemia, barbeiro tá com covid, foda-se né, a gente passa a maquininha mesmo. Galera, seguinte, eu tô recebendo muito comentário e já vou avisar no começo desse vídeo, vai ter muito palavrão nesse vídeo, tá? Se você não gosta de palavrão, se você não gosta de linguajar chulo, não assista esse vídeo, tá? Esse vídeo não é pra você, beleza? Agora, se você não liga e só gosta de coisa sincera e na lata, que é o que eu sempre faço, assiste. Bom, vamos lá. O que que aconteceu? É o seguinte, pessoal, eu tô recebendo um monte de comentário, velho, de gente imbecil e retardada, falando que eu fudi as pessoas quando eu falei pra não comprarem placas de vídeo RTX 3000 no lançamento, tá? Vou só mostrar algumas notificações aqui que eu tenho recebido. Esse tipo de comentário aqui, ó, tá ali, ó, tão vendo ali, aqui em cima de mim. Esse tipo de comentário que eu fico, tá, recebendo todo dia, tá? Todo dia. E quando vocês abrem o seu YouTube, vocês clicam nas suas notificações, o que que vocês recebem? Normalmente, vocês recebem, ó, fulano postou um vídeo, ciclano postou um vídeo, ó, ciclano respondeu seu comentário, ó, ciclano comentou. Pois é, coisa legal, né? Coisas que você gosta. Eu, infelizmente, recebo coisas que eu não gosto, né? Pessoas me xingando, pessoas me ofendendo, pessoas falando um monte de merda, um bando de babaca retardado, que não tem um cérebro pra pensar, né? Parece que tem um QI negativo, nasceu do avesso, né? O Q nasceu na cabeça e a cabeça nasceu do Q, porque é só falar merda. E, mano, o que acontece é o seguinte, em dezembro de 2020, eu fiz esse vídeo aqui, ó, não comprem RTX 3070, não seja feito de idiota, essa placa não vale 5 mil reais. Quando essa placa foi lançada, ela foi lançada por, a partir de 499 dólares. 499 dólares, galera, era metade do que uma 2080 Ti custava, mil dólares. A 2080 Ti, em dezembro de 2020, custava no Brasil 5 mil reais. Mil dólares, 5 mil reais. Era o que a 2080 Ti custava, tá? Alguns modelos você achava por 6 mil, 6 mil e 500, mas variava ali de 5 mil a 6 e 500, tá? Quando a 3070 foi anunciada, qual que era o principal objetivo dessa placa? Mesmo desempenho de uma 2080 Ti, com metade do valor. 499 dólares. E, então, não era condizente você falar pra galera comprar essa placa no lançamento. Não fazia sentido, velho, não fazia sentido. Você ia multiplicar o dólar por 10 reais, o dólar tava valendo 10 reais, era isso? Então, você ia falar pra galera comprar 3070 no lançamento? Pô, tranquilo. Aí, o que acontece? A gente tá em junho de 2021. 2021, e esses filhas da puta ficam vindo mexer o saco, porque a pandemia piorou, o dólar subiu pra caralho daquela época, a falta de componentes piorou pra caralho, o estado da mineração subiu bastante, o pessoal começou a comprar muita placa, tá? As grandes mineradoras começaram a comprar muitas placas. Não tinham placas já. E aí, as grandes mineradoras começaram a já comprar placa. E os pequenos mineradores também começaram a comprar placa. Mano, você tinha 10 placas pra atender 100 mil pessoas. O que que acontece com o preço, filha da puta? Sobe pra caralho. E como é que eu vou saber que tudo isso vai acontecer? Olhando aquele cenário atual do vídeo, mas nem um retardado mental ia falar que era pra comprar uma 3070, mano. Só se você fosse um imbecil, cara. Se você não tivesse cérebro, tá ligado? Você ia falar pro cara comprar uma 3070 naquele momento, tá? E aí você me pega e vem mandar uma porrada de comentário pra mim, cara. Um monte de gente, cara. Falando porra, mano. Ó, tá vendo? Quem seguiu a sua dica se fudeu. Meu irmão, sabe do que você precisa? Você não precisa assistir vídeo no YouTube, cara. Você precisa disso daqui, ó. Uma bola de cristal. Sabe pra quê? Pra socar no seu cu. E acender na tomada. Pra ver se brilha. E você enxerga alguma coisa. Tá? Então, manos. É uma coisa, assim, inacreditável. Como que as pessoas... Como que o brasileiro, cara... Eu fico de cara, mano. Eu já... Eu, assim... Eu cheguei num ponto que eu recebi tanto comentário, cara. Que eu tive que vir aqui fazer esse vídeo pra me extravasar, mano. Pra soltar os cachorros, velho. Porque não tem como. As pessoas simplesmente não entendem, velho. Não pensam com a cabeça, mano. Como é que você vai falar pro cara comprar uma placa que foi lançada por 499 dólares no nosso país com o mesmo preço de uma placa que custa mil dólares, cara? Você é burro. Você não tem alfabetização, velho. Mínimo de interpretação. O que você faz da sua vida, velho? Então, eu tô de cara, mano. Como que eu recebo esse tipo de comentário imbecil todos os dias do meu mês, tá? Todos os dias. Todos os dias. E não dá pra ficar calado, velho. Me desculpem. Me desculpem. Esse vídeo... Você pode até falar, não, Rony, esse vídeo é desnecessário. Você não precisava ter feito esse vídeo. Não precisava ter falado desse jeito. Não precisava ter xingado. Talvez não mesmo. Mas o canal é meu. E eu posto o que eu quiser. Paciência, né? Pode até denunciar o vídeo aí se você quiser. Então. É... Vendo isso e o cenário atual, que a 3070 TI aí foi lançada, foi anunciada. 3080 TI foi anunciada. 17 mil reais aqui no Brasil. Filho, paciência, cara. Paciência, filho. Você tem dinheiro pra comprar? Você tem 17 mil reais? Você sabe quanto que é 17 mil reais? Compra, cara. Agora, mano, se você não tem nem ideia do que que é esse dinheiro, o que que você tá chorando na internet, cara? O preço não vai abaixar. Quem é esse preço? Tem 10 placas pra 100 mil pessoas, velho. Vocês tão louco? O dólar tá mais de 5 reais. Outro dia tava 5,60, 5,30. Mano, não tem placa, não tem chip, não tem componente de fabricação. Já foi anunciado que televisões, smartphones, tudo que usa chip de processamento, cara, vai subir um absurdo. E vocês tão achando que isso aqui é o que? O paraíso, o tropical, um mar de rosas, que é só você não comprar que o preço vai abaixar? Meu filho, tem 100 mil pessoas. É igual você tá falando pra 100 mil pessoas com fome não comerem aquele pão? Porque aí o padeiro vai ter que abaixar o preço. Cês tão louco? Não dá, velho. Não dá, tá ligado? Então, assim, esse lance desse vídeo aí que eu fiz, mano, é inacreditável como que as pessoas não têm discernimento, velho, pra interpretar um negócio desse, cara. Eu fico assim, cara, eu fico, mano, não é possível, velho. Eu acho que é só brasileiro que comenta um negócio desse. Eu não vejo esse tipo de comentário em vídeo gringo, velho. Eu não acredito, mano. Tá ligado? É foda, mano. Vou ficando por aqui, galera. É... Eu avisei no começo do vídeo que ia ter palavrão pra caralho e... É isso aí. Sinceridade sempre. Valeu. Falou.